Música Iniciando a segunda parte do curso com a GPID E é um curso bem interessante porque ele engloba a técnica com a prática Então nós temos professores, nós temos pessoas que tem a gestão de obra E também tem a técnica, diferente dos cursos que a gente vem acostumado a fazer Sou arquiteto, formado há 40 anos, estou no mercado há 45 anos Faço parte da Convap há 30 anos Na área técnica da Convap temos diversos departamentos aqui Nesta segunda etapa pedimos para que fosse focado mais aos subsolos Aos solos, diferentes tipos de tecnologias para fundações E legislação que está em fase de mudança, assim como a 15.575 Estamos muito satisfeitos e temos a ideia de dar continuidade Em outros setores da construção civil com a mesma equipe Muito obrigado, parabéns ao grupo Participar desse curso aqui está sendo fantástico É um curso diferente, com pessoas super atualizadas Pessoas de conta do mercado É um curso que você não encontra em outro local Discutindo tema super importante para a construção civil E com objetividade, com uma qualidade íntima Ele não tem, sem ínfice, não encontra em lugar nenhum Um curso igual a esse Música Quando você tem essa pegada do curso teórico e prático misturado Você acaba agregando muito mais E trazendo novidades que o mercado está trazendo para todo mundo Basicamente foi essa a intenção E de renovar, né? A gente vai perdendo um pouquinho a mão aí Quem sabe, né? A gente conhece bastante coisa, mas você sempre tem que continuar aprendendo Sim, eu achei o curso extremamente importante, fundamental Para quem está executando a obra As dicas, as autoridades que ele trouxe em relação à norma O que está vindo agora com essa nova norma O que cabe, o que não cabe no nosso dia a dia As aplicações E tudo que a gente consegue trocar de informação aqui Porque eu acho que o bacana do curso é que é uma troca Então as experiências de quem está aqui no dia a dia Com quem está na parte de projetos, de técnica Então eu acho que o curso só tem a acrescentar na construção civil Pessoal, estamos aqui, terminamos agora a primeira aula Da segunda turma aqui da Convap Começamos com chave de ouro, 80 pessoas Super interação Estou aqui com o Grazina Grazina se arrebentou, cara Tivemos a oportunidade de passar um pouco da experiência Para que o pessoal pudesse interagir Discutir, descontrair também Porque foram aqueles que apesar de polêmicos em alguns casos Mas trouxe oportunidades de cada um rever um pouco mais Daquilo que é feito E levar um pouquinho desse aprendizado Como a gente fala, na prática é aquilo que a gente leva de mais aprendizado Quero te agradecer, parabéns Obrigado E agora em março tem uma aula de contrapiso Nessa mesma pegada de case, estudo Iniciamos com chave de ouro Quero agradecer a todos pela atenção Quero agradecer a Convap pela oportunidade Você percebeu como a gente foi tratado A quantidade de pessoas, o investimento que eles fazem Sim, sim É muito gratificante a gente passar um pouco daquilo que a gente tem De conhecimento, de experiência De trocar essa experiência Que não é um monólogo O pessoal interagiu bastante Foi bastante prazeroso estar aqui com o grupo Só tenho a agradecer aí pela oportunidade A Convap e todos os presentes aqui nesse evento Obrigado gente Até março Tchau 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 Tchau